Saudações, Isca. Versão brasileira. Berbert Richards. Ok! Tudo bem, pode descer. Coma peixe no jogo. Coma no jogo. Memórias, memórias. La-da-dia. Ta-dam. La-da-da. La-da-da-da. 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 Parato d'un giro. Love with a guitar. La-da-da-di-a-da. La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Este peixe, vem peixe, o jantar está servido, vem, pode morder, estou prontinho. Eu teria que ser mais engenhoso com ele. E o sol é muito simples, agora tente você, vá em frente, tente, não seja medroso, pode tentar. Ah, tá bom, eu nunca poderia fazer esse tipo de truque. É claro que pode, seu bobo, é só tentar. Tudo bem então, mas prometa que não vai rir de mim.